Eu quero registrar de maneira muito especial o apoio que me é dado todo santo dia, mas não é apenas desse mandato, é desde que eu entrei na vida pública, por alguém que conhece essa cidade tão bem quanto eu, que reúne duas grandes qualidades, que é a habilidade política e a capacidade como gestor. E eu me refiro a esse grande parceiro, meu amigo, vice-prefeito, Bruno Reis.